Bem, então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, mais um vídeo aqui no canal do Teatro da Vida, sou eu, Kai, minha gata tá meio louca hoje, meio de boa, é, o vídeo de hoje é um FD, ficando aí embaixo de quinta-feira, de anime, não de temporada, mas de OVA, que eu tô pegando aqui pra fazer o Short Piece, os quatro animes internos, aí eu tô no terceiro, esse é o terceiro anime, então já fizemos um pouco sobre o, deixa eu ver o nome aqui, que eu esqueci, vou ter gravado a tela também junto. Então a gente fez aqui sobre o Tsukumo, fizemos sobre o Hi no Yojin, agora vamos fazer sobre o terceiro, que é esse que tá aqui em cima mesmo, que é o Gambo. Gambo, por sua vez, não tem nenhum subtítulo, tá, o outro, os nós, eles têm uns subtítulos variados aqui, nomes diferentes, talvez, né, Tsukumo acho que não tem também. Enfim, tem títulos em inglês, que eles dão nomes em inglês pra fazer, enfim, transmitir a mídia japonesa pro público ocidental, né. Então esse aqui também é de julho de 2013, acho que o último também foi, se eu não me engano, o último foi qual? O último foi, foi Hi no Yojin, foi no Yojin, né, foi o Comus Tibley. Esse aqui é de, não, esse aqui é de junho de 2022, então esse aqui ele é um ano depois, tá. Gambo é uma coisa, uma coisa, como posso dizer, bem intenso, é um anime bem intenso, tá, vou colocar aqui pra vocês verem se tem algumas imagens. A história é bem tranquila e singela, tranquila no sentido de fácil, tá, ih, cacete, não tem nada do anime, Gambo anime, agora tem. É, então a história é a seguinte, ó, tem uma vila, assim como nos outros dois animes, ele é da época medieval japonesa, tá. Os três são medievais japoneses, tanto Tsukumo, quanto Hi no Yojin, quanto Gambo, é período, sei lá, Edo, alguma coisa do gênero, né. E, tipo, aqui é um vilarejo, né, um vilarejo definido por alguns samurais, mercenários, né, que tem uma entidade chamada Gambo. Gambo é um urso branco gigante, lembrando que no Japão não tem urso branco, urso branco é urso polar, enfim, os ursos japoneses são diferentes, eu suponho que sejam, não pesquisei direito, mas, ponto, ele é uma lenda e uma espécie de espírito protetor da floresta. Ele luta com os samurais e dá um pau em todo mundo. E quando você percebe a trajetória do protagonista, que é o urso, o urso é o protagonista, e principalmente o que ele faz no fim do anime, você percebe que, de fato, ele tem que ser, de fato, um guardião da floresta, porque ele não faz o mínimo sentido. Além do Gambo, que é o guardião da floresta, o grande urso, temos outros personagens não ditos aqui, mas um deles é a menininha, filha do senhor do vilarejo, né, do grande líder do vilarejo. Todas as mulheres do vilarejo, todas elas, se eu não me engano, quase todas ou todas, foram, sacanome, sacrificadas, não, é, viraram oferenda. Oferenda para o que, exatamente? E aí entra nas imagens do Google. Temos aqui um One vermelho, que é uma entidade que cai de um meteoro, ou algo próximo a isso, no vilarejo da menininha aqui, do Gambo, também. Esse One, ele é, inicialmente, até certo sentido, ajudado, cuidam dele, dão suporte para ele, mas ele mostra a natureza dele, a natureza dele é instinto e brutalidade. Esse One, ele mata um monte de gente, ele se defende também, né, porque agredem ele, e ele pega as mulheres e ele é um ogro, como posso dizer, taradão, tá, um ogro pervertido. Toda mulher que ele vê, ele quer fazer filho, né, literalmente. Ele pega e é dado várias mulheres, não sei quantas, mas várias, né, não conta direito assim, mas os vilarejos só ficam com uma única mulher, que é a própria menininha de uns 8 anos, que é a filha do líder do vilarejo. E o ponto é, esse ogro, ele vai matar todo mundo, tá, e ninguém ganha dele. Os samurais levam um pau, o samurai leva um pau para o Gambo primeiro, tá, não é Gamba, é Gambo, né, Gambo é outro anininha. Aí o Gambo dá um pau no samurai, os samurais ficam tudo arrebentados, mas tudo bem, o Gambo é de boa, é só um urso que come peixe. E já o Oni não, o Oni, ele come vaca, come veado, come o que ele achar no caminho, incluindo o Mano. E ele gosta de transar com o Mano, engravidar o Mano, e aí tem aqui uma cena que é triste pra caralho, que é a menina grávida, né. Ela era legal no vilarejo, aí ela é sacrificada pelo próprio Gambo, o Gambo ele vai lutar com o Oni. Por que o Gambo vai lutar com o Oni? Porque a menina pede e eles começam a ter um contato, uma comunicação. Essa jovem, então, eu não sei o nome dela, deve ser Cal, não sei. Ela foge, né, da situação, né, ela acaba encontrando o Gambo na floresta, se alimentando ali perto do rio. Num monte de flores ali, que ela vai buscar as flores, porque ela tá triste, porque perdeu as amigas, né, perdeu as pessoas que ela gostava. E ela encontra o Gambo, e o Gambo, e ela meio que se comunicou. O Gambo, ele se torna, de fato, o que aparentemente ele é. Um protetor da floresta e um protetor do sistema ali, do vilarejo, do local da montanha onde ele mora, junto com a outra galera que tá junto dele, né. E ele vai efetivar a missão, a missão dele é lutar contra o Oni. E aí, o anime é foda. A luta do urso polar contra o ogro, o Oni, é muito da hora, cara. Assim, é tão brutal, é tão gore, é tão sanguinolento, é, ao mesmo tempo, o Gambo, ele não é um urso pugilista nem nada, ele é só um urso. Ele briga e apanha pra cacete, porque o Ogro, o Oni é um Oni, né, o Oni é um bicho forte pra burro e tal, e é um monóide, né. Só que ele dá uns vacilos ali, e o urso tem uma estratégia sem querer, e acaba mostrando que o urso é forte pra caramba. É uma luta que tem um fim incrível, tá, ele tem ajuda também dos samurais, né, tá, do Portabella, mas é uma ajuda pontual. Mas, mano, é, o vilarejo vai contra o Oni, no caso, né. Mas, mano, é muito bom a luta do Gambo, cara. Só que fica naquela, né, não dá pra saber se ele morre ou não morre, porque ele se ferra. Assim, ele se ferra muito, ele fica muito quebrado. Aí eu não sei se ele morreu, aí fica em aberto, né. É mais um anime aberto sobre o destino de um protagonista, né. No caso do Hito no Yodin, é a mesma coisa, aconteceu no Hito no Yodin, no Hito no Yodin. É outro anime, calma, Lin. É outro anime, e aí foi esse esquema também, né. Tem essa parte aqui do Ogro pegando o urso, cara, ele detona com o urso, detona com o urso, cara. Dá muita dó, mas é uma batalha muito boa. Então, esse anime aqui, ele é gore, ele é maduro, ele é forte, ele é mitológico. Ele tem 12 minutos, ele é curto. Ele é legal, eu recomendo, assim, acho um anime bem interessante pra você ver, assim, ele é cativante, tá. Ele é um... bom, todos os três são muito bons. Dentre os três que eu já fiz review agora, eu gostei muito da parte de fábula do primeiro. Eu gostei muito da parte dramática e da parte de premissa... De animação, né, premissa animada, não do roteiro em si, mas do estilo em si da animação do segundo filme, que é o Hino Yojin, e o Gambo, ele é o filme mais seco, né. Ele é... ele é mágico também, em certo sentido, por causa do Ogro, né, do Oni. Mas, ao mesmo tempo, ele é brutalíssimo, tá. Ele é o mais adulto dos três, talvez, entre aspas. Não, é o mais adulto dos três. Ele é o mais pesado dos três filmes. E ele é muito intenso, tá. Mas é uma intensidade... Como eu posso dizer? Fantástica, né. Não chega a ser uma intensidade... Psicológica, né. É fantástico. É uma fantasia pesada e interessante. Mas não tem mensagem, né. A mensagem é o próprio anime, né. O anime em si, e é só um anime onde um Ogro e um Urso Polar saem na mão. E é o máximo. Então é isso. É muito bom. Recomendo pra caramba. E, voltando aqui pra tela normal... Vejam aí, cara. Vou me enrolar um pouco aqui, só pra escolar uma imagem de capa aqui, enquanto eu falo um pouco sobre o anime. A animação em si, cara, ela tem uma palheta um pouco... Inlinear, instável, eu diria, né. Tão bonito quanto, assim, outros animes... Os outros dois foram mais bonitos que esse aqui em vários momentos. Mas, apesar de ser meio rascunhado, meio, digamos, não profissional, ou uma arte mais aberta, assim, por assim dizer... Ele é agradável. E o fluxo de direção de combate é fantástico. E a relação da menininha jovenzinha ali com o Urso, né, com o Gambo, é bonita demais, tá. Então, em tese e na prática, é um anime, como eu posso dizer, imperfeito, mas satisfatório demais, tá. Eu vou ter que usar a foto de dissidência pop aqui, que é a melhor foto que tem a dissidência pop. Tem uma outra aqui interessante também, do... Ah, pode ser essa aqui também. Vamos dar uma... Eu tô procurando duas imagens aqui, eu não sei qual das duas eu vou usar. Ambas são muito boas. É. Mas, enfim, eu gostei muito do Gambo, ele é muito carismático pra um urso polar. Ou um urso branco, não sei se é polar, mas é um urso branco, ele é muito carismático. E é isso, pessoas, grato pela presença aí, até uma próxima. E aí, na última... Na próxima semana é o último do Short Piece, né. Com um anime que acho que não é da Era Medieval Samurai, porque os três primeiros foram, né. Mas é do Katsuhiro Tomo, com a certeza. Katsuhiro Tomo fazendo a sua mãozinha sky-fi ali. Daorinha, como sempre. Daorinha, péssima. Enfim, até mais aí, obrigado, viu. Falou, galera, até mais. Veja esse anime, tá. Ele é legal. É legal mesmo.